Olá, humano! Neste vídeo nós vamos ver uma ferramenta muito legal para visualizar como é que as linguagens de programação funcionam. Você vai estar colocando um código e vai ver passo a passo o que cada comando faz e quando faz. Bom, primeiramente a gente vai estar pesquisando por Python Tutor. E aí você clica nesse link aqui. Essa é a página da ferramenta que eu vou estar mostrando nesse vídeo. A gente pode ver aqui que não tem só Python. A gente pode usar também Java, JavaScript, TypeScript, que eu não sei o que é, nunca usei, Ruby, C e C++. E aí você vai estar clicando aqui no Start Visualizing Your Code Now. Certo. É aqui que a gente vai fazer a coisa legal. Primeiro, você pode escolher aqui a linguagem e no caso do Python você pode escolher a versão. Eu vou estar pegando a 3.6. E aqui dentro a gente vai estar colocando o nosso código. Bom, primeiramente, o que essa ferramenta vai fazer? A gente vai estar colocando um código e vai estar conseguindo ver passo a passo da execução. Ou seja, o que é executado e quando é executado. Isso vocês vão ver que faz uma diferença enorme quando você está aprendendo linguagens. Porque muitas vezes a gente não entende o comando só pela definição dele. Mas você vendo o negócio acontecer fica muito mais fácil, muito mais intuitivo. Então vamos lá. Então vamos começar aqui colocando um print entrou. Certo? Para a gente saber que começou aqui o negócio. E vamos fazer um for. For in range 5. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer um loop que vai do i igual a 0 até o 4. Até o i igual a 4. Aqui a gente vai fazer um if. i igual a 3. O que ele vai fazer no if? Continue. Esse continue, quando ele for executado, ele vai pular tudo o que está aqui abaixo e vai voltar para o for. Em outras palavras, quando ele chegar no continue, o que ele vai fazer é mandar de volta aqui para o for. Certo? O fluxo de execução. Então vamos lá. Aqui eu vou estar printando o estado da variável i. Então i igual e aí o valor dela. Beleza? E agora eu vou printar um... Saiu. Beleza? Bom, o que a gente está esperando é que ele vai imprimir entrou, 0, 1, 2 e o 4. E depois imprimiu saiu. Então a gente vai clicar aqui no Visualize Execution. Beleza? Como que funciona isso aqui? Está vendo essa setinha vermelha? Ela vai mostrar qual é o comando atual sendo executado. E a setinha verde, que vai aparecer daqui a pouco, vai ser a do comando anterior. Então vermelha é do atual, verde é do anterior. Então a gente vai clicar aqui em Forward. Aí ele vai executar. Ó, imprimiu, entrou. Então o anterior que era o print. E o atual agora é o for, que vai ser executado. De novo, Forward. Ele entrou o if i igual a 3? Não, porque está começando como 0. Então não entra. E aí ele vai imprimir o i igual a 0. Beleza? De novo a mesma coisa. Não entra. Imprimiu o i igual a 1. Agora o i igual a 2. Também não entra. Imprime o 2. Agora que é a parte legal. O i é igual a 3. Então o que ele faz? Vamos lá. If i igual a 3? Sim. Então ele vai entrar no if. Opa, ele vai entrar no if. Entrou no continue. Agora, executando o continue, o que acontece? Ele vai pular aquele nosso print e vai voltar lá em cima para o for. E aí agora o i é igual a 4. E a gente executa de novo. Não entra mais no if. Imprime 4. Certo? Era o que a gente estava esperando. E agora é o último. Acabou. Ele vai imprimir que saiu. E pronto. É assim que funciona. Você vai conseguir visualizar o código. Seja seu ou de outra pessoa. Porque você pode estar querendo entender o fluxo de execução de outro código. O código de outra pessoa. E isso aqui pode ajudar bastante. Lembrando, eu estou fazendo em Python. Só a título de exemplo. Você pode estar usando C, C++, Java. Enfim, que nem eu mostrei lá no começo. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.